Olá a todos, estamos aqui então para mais um vídeo de opinião. Desta vez um thriller, uma novidade. Estou a falar de O Cardeal de Nuno Pumoceno, um livro que me foi sentilmente cedido ao Nuno, a quem muito agradeço e tem a habitual dedicatória que o Nuno faz. Eu posso dizer que tenho os livros todos do Nuno autografado com muito orgulho. Eu estava muito expectante. Eu sou suspeita, eu tenho gostado muito dos livros do Nuno, não só da trilogia Freelancer, como também esta saga, da saga do Alfonso Catalão. Adorei essencialmente Pocados Santos e A Céu Adormecida. Os outros dois também são muito bons, mas eu fiquei muito rendida a estes dois primeiros filmes da série. E tinha muitas expectativas com este. E porquê? Porque vem muito na sequência então aqui da morte do Papa. Portanto, é um livro, e apesar do Nuno fazer então sempre esse contexto dos livros anteriores, é um livro este que está diretamente relacionado com a morte do Papa. Portanto, eu aconselharia, se não leram a morte do Papa, eu aconselharia, antes de lerem este, acho que é mesmo ler o morte do Papa e depois ler este. porque temos aqui muitas personagens que vão cursando a própria arco aqui da história. Isto também está muito ligado então com a morte do Papa, portanto, para mim faz sentido lerem. Eu li-os todos por ordem, portanto, para mim ainda se torna mais fácil então aqui apanhar a história. Temos, como é óbvio, a Diana, temos o Professor Catalão, e depois temos aqui, lá está, dois personagens que conhecemos da morte do Papa. Temos o Cardeal, que é então um assassino, e temos o Adam Emanuel, que é um escritor. E temos aqui a ação em duas, como é que se diz, em dois sítios distintos onde decorre. Portanto, temos no Vaticano, onde temos mais um Papa assassinado, e temos em Inglaterra, em Cambridge, em que o corpo do menino foi encontrado morto. A Medosa, o corpo também foi encontrado morto e desmembrado, e portanto, a polícia atribui então os crimes ao Adam Emanuel, e nós vamos aqui envolver-nos nestas duas extremas, a tentar descobrir o que é que se passa. O Nuno, eu já disse isso várias vezes, a escrita do Nuno é uma escrita de muita qualidade mesmo. O Nuno sabe escrever, e o Nuno sabe escrever muito bem. E depois a forma como o Nuno cria histórias, sempre aqui com pontos de interesse, em que partes em que nos vão agarrando, e que nos deixam sempre na expectativa do que é que vai acontecer. Portanto, nós nunca perdemos o interesse na história, ou pelo menos eu nunca perco o interesse na história. E depois, eu já devia estar preparada para isto, mas nunca estou, o Nuno consegue-me trocar sempre aqui as voltas. E este livro tem aqui uma série de reviravoltas incríveis. Para além disso, é um livro que adorei aqui, as várias referências que o Nuno faz aos outros livros da série. Mesmo muitas referências aos outros livros. Portanto, à Sela de Mocida, ao Pecado de Santos, à Última Ceia, à Morte do Papa, eu acho que não me está a valer nenhum. Nem acho que troquei os números, porque, pá, Nuno, desculpa se eu troquei algum nome, e esta cabeça também, a minha memória é memória de peixinho, mas acho que os disse todos bem. E as várias referências que o Nuno vai fazendo ao longo do livro são fantásticas. A forma como ele interligue, então, aqui, não só os títulos, como depois aqui, coisas importantes desses livros. Muito, muito bom. E estas reviravoltas são excepcionais. E este final, Nuno, este final é para nos deixar na expectativa mais um ano do que é que vai acontecer, não é? Agora estou aqui ansiosa, ansiosa, ansiosa para o que é que vai acontecer, porque, sem dúvida, é um livro excepcional. Eu vou dar cinco estrelas, porque foi um livro que me manteve agarrada do início ao fim. E eu só não o li mais depressa, porque fui intercalando, então, com o livro que estava a fazer de leitura conjunta com a Dora. Portanto, andei a ler dois livros aqui ao mesmo tempo. E, portanto, acabei por ler o livro mais devagar, porque a vontade, e também se tivesse tempo, era ler o livro de rachada, porque eu senti-me completamente envolvida na história, completamente envolvida nas personagens. Eu gosto muito das personagens, não só do Afonso Catalão, mas a Diana, a forma como ela é uma personagem forte, uma personagem bastante decidida, é uma mulher emancipada. E, portanto, adorei cinco estrelas. E, se não leram os livros do Nuno, eu não sei o que é que vocês estão à espera, leiam, porque o Nuno tem muita qualidade. Os livros dele não ficam atrás de um autor estrancheiro. Portanto, boa literatura portuguesa, Nuno Pumuceno, a sério. Eu vou ficar por aqui. Mais uma vez, Nuno, muito obrigada pela tua simpatia. Adorei. E, eu já sei, eu não vou pressionar, porque sei que, pronto, pelo menos mais um anito, mas, sem dúvida, adorei. Fantástico. Queremos mais. Muito obrigada. Um beijinho. E até o próximo vídeo.